E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation Mais uma dica de um amigo do canal do Tubayana Também peguei esse bug do jogo Monster Hunter World E o The Last Guardian, beleza? Então vamos baixar o Monster Hunter, beleza? Bora lá? Bora Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Então pessoal, você vai baixar o Monster Hunter World Nas variações que está mostrando aqui, você vai baixar esse gratuito, beleza? Acabou de baixar ele, vamos lá Ele não vai aparecer aqui, você vai ter que entrar lá na biblioteca Ok, vamos lá, biblioteca Vamos achar ele aqui Opa, olha ele aqui, devagarzinho a gente acha, hein? Ok, vamos lá, Monster Hunter World, ok Vamos jogar para baixo, visão geral Direita, direita, esse do meio aqui, ok? Em comprar, vamos jogar para a direita de novo Ok, Playstation Hits, do Monster Hunter, ok? Versão, vamos selecionar aqui, de baixo, ok? Comprar, opa aqui ó, subtotal 00, total gratuito Mais um jogo, hein? Confirmar a compra É claro Aceita, aceita e continua Ok, vamos continuar Voltar ao aplicativo Agora vamos baixar, né? Já comprado o jogo, vamos baixar ele, ok? Felicidade Aí está pessoal, o jogo está baixando, né? Totalmente gratuito, pelo bug, né? Da Playstation Collection Beleza? Se você gostou do vídeo Que demais Então pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo Para você também poder estar baixando, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha Compartilha, inscreva no canal É nóis, Alan Playstation Playstation